E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês Dejando uma vaca da espécie Gozera Eu peguei inspiração de canal muito bom E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho E recomendar o canal para os seus amiguinhos Fiquem com o vídeo Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto